Nos últimos meses, algumas pessoas perceberam, outras nem tanto, mas Fabrício Fiore estava com um problema vocal, um problema sério. Agora ele fazia bem mais segunda voz do que a primeira voz, como foi um dia. O coração da gente é o que destrói. No começo da dupla houve um excesso ali de molecagem, eu acho, assim, de as coisas acontecendo na nossa vida, começo de um sucesso, né, cara? E fiquei muitos dias, assim, de acabar show, ficar virado às vezes bebendo, um farra, isso foi a pior coisa pra voz, né, cara? Foi só essa semana que o Fabrício abriu o jogo sobre o seu problema, sobre o seu tratamento, sobre o seu progresso, e a gente veio aqui pra descobrir detalhes de todo esse processo. E no sexto dia eu quase consegui... Você sentiu alguma coisa do tipo, cara, e agora? O que eu não vou fazer com o Fabrício agora? Rapaz, eu pensei, e agora lasco, né, porque... Se teve outra pessoa que viveu esse momento, respeitou a situação, teve muita empatia com o problema do Fabrício e muita fé na solução, esse cara foi o Fred. Você chegou a pensar que ele não ia voltar a cantar mais? Não, cheguei não. Eu não acredito e nunca admito o fracasso, assim. A nossa dupla é uma dupla de duas primeiras vozes. Então nem ele, nem eu tem intenção nenhuma de ficar com a primeira voz sozinho e o outro ficar em segunda. Porque é o jeito que a gente gosta. Não é porque deu certo. É o jeito que a gente gosta. Começou assim o acústico de primeira, se vocês verem. Foi assim, a gente jogando a primeira voz um pro outro e fazendo a segunda. Essa é a noção do nosso jeito de cantar. O jeito, o Fred, o Fabrício, é esse, né? Curioso com o problema, com o caso do Fabrício, eu fui atrás da doutora Carol Fernandes, que é a fonoaudióloga do Fabrício, que tá acompanhando ele desde o começo desse problema. Eu fiz algumas perguntas pra ela, pra gente entender um pouco mais do que aconteceu. Qual que é o problema do Fabrício? Dê nome aos bois aí. O que aconteceu na garganta desse menino? Vamos lá, que é uma pergunta que tá todo mundo fazendo, né? É, todo mundo quer saber isso. Então a gente pegou essa imagem pra ficar bem claro, né, pra vocês, que é um micropólipo ou um pólipo em prega vocal. Então ela fica nessa região anterior, bem na região que a prega vocal vibra e traz esse som. Por isso que ela é tão prejudicial pra um cantor, principalmente, né? Porque ela tá numa região de fala, de canto. Então o que que acontece? Por que dessa lesão, né? Que eu acho que a maioria quer saber. Essa lesão, ela acontece por um esforço fonatório. Então é uma lesão que a gente escuta muito dos pacientes assim, ah, eu fui num jogo na semana passada, gritei muito pro meu time, acordei rouco. E daí perdi a voz. É uma lesão que ela acontece por esforço fonatório. Ou às vezes ele tava com uma laringe inflamada, no estado gripal, cantou em cima dessa laringe machucadinha ali da gripe, inchada, né, com edema. E daí o pólipo acontece. O pólipo é uma lesão, então, que ela acontece muito rápido. Então pode ser sim, de um dia pro outro. Ele é comparado com o calo, que é o que acontece nos nossos pés. Eu usei um sapato apertado, no mesmo dia acontece uma bolinha. Então esse é o pólipo. Pra quem canta, é bastante importante ter a consciência também dos tons das músicas. No sertanejo tem muito disso, né? Todo mundo quer cantar mais alto que todo mundo. Exato. E a pessoa que exagera nos tons, ela canta um dia, canta outro, vai conseguindo, vai esgoelando. Causa um pólipo esse exagero? Pode sim, mas mais comum seriam os nódulos vocais que são a longo prazo. Então se a pessoa faz um esforço fonatório maior e fica batendo a prega vocal com esse esforço, é mais comum que aconteça o nódulo ou uma outra lesão, como um edema de Reink, por exemplo, que pode ser por esforço fonatório ou a pessoa que fuma muito e tem um refluxo gastroesofágico muito grande. Fumar. Tá aí uma das coisas que muita gente apontou como o principal problema do Fabrício Fiore. E a gente falou disso também, claro. A gente vê que é uma coisa muito complexa e que precisa desse tratamento, desse acompanhamento. O Fabrício tá sendo um bom paciente? Tá comparecendo às sessões? Maravilhoso. Eu pego muito no pé dele porque eu sou uma fã bem chata, né? Mas ele é bem paciente comigo e eu encho o saco e ele responde a tudo, né? Então ele nunca faltou terapia e só tem uma coisa que ele continua fazendo que eu não gosto. Pode falar, eu autorizo, pode falar. Você autoriza? Ele não vai brigar comigo. Manda ele pra mim. Fumar, né? Que eu acho que se ele diminuísse o cigarro e parasse de fumar, porque eu acho que todo profissional dá voz e aí dou o meu próprio exemplo, né? Eu acho que quando a gente entra pra esse mundo da voz a gente tem que pensar em qualquer coisa que possa prejudicar a nossa voz. Então o cigarro, eu acho que ele deixa a prega vocal muito mais sensível e sujeita a lesões. Então a gente tem que proteger essa prega vocal. Ai, Carol, mas é difícil parar de fumar? Com certeza. Eu acho que é um hábito que ele traz ali prazeres pras pessoas, né? Então se não consegue substituir esse hábito então tem que dobrar os cuidados. Então tem que aumentar o número de terapias, redobrar os cuidados de nebulização, vaporização, e aí cada caso é específico, né? A gente orienta cada um de forma muito específica. É conscientização, pode ser um passo pra isso, né? Porque você nem se pode falar, mas você falou pra mim que antes de estudar, fumava. Sim, fumei. Assim que conheceu os problemas e toda a anatomia da nossa voz, você cortou o cigarro. Nunca mais. E foi assim, eu olhava e falei, meu Deus, como é que uma fonoaudióloga vai falar pras pessoas que o cigarro faz mal pra voz? Fumando. Fumando. Será que o Fabrício lembra o dia que ele começou a sentir os sintomas desse problema? O que que causou? Será que ele lembra disso? Eu perguntei também isso pra ele. Chegava nem na segunda voz e no começo foi desesperador. Assim, nos dias que deu, né? Porque no dia que eu senti, a gente tava na fazenda de um dos nossos empresários, que é o Euler. E o meu pólipo, o micropólipo, que é o que deu nas minhas pregas, ele foi, eu acho que, conversando. Ali na farra, tomando cachaça, som muito alto e a gente não calcula. Hoje eu tenho essa consciência. Aprendendo a usar a voz e tudo mais, mas assim, naquela bagunça, conversando alto, eu senti uma fisgada e aí passou um tempo, a gente foi cantar umas modas. Então não foi... Você senti uma fisgada falando? Falando. Falando. Você pode ver no Instagram, foi exatamente... No Instagram do Fred Fabrício, foi exatamente no dia que a gente postou o vídeo da música Primeiro Olhar, que era do Fred Gustavo. Isso, o vídeo foi antes disso. Você pode ver lá que eu faço primeira no vídeo também, a voz tá normal. Foi logo após aquilo ali, falando e tal, bebendo cachaça e conversando, música alta, senti uma fisgada. Aí passou, eu continuei conversando na voz de fala, normal. Não senti mais nada. Passou um pouquinho, o Fred pegou o violão pra cantar, brincar, assim, cantando Rick Renner, Rio Neves Solimões, umas músicas até, assim, mais baixas. Eu fui tentar cantar um pedacinho, não saiu nada, cara, assim. A voz saía na parte grave, médio grave, mas não ia no agudo. Já tinha acontecido isso algumas vezes comigo, mas às vezes é de farra mesmo. dormia ali, dormia duas horinhas, tava zero de novo. Falei, deve ser isso, né, cara? Aí dormi de um dia pro outro, acordei, praticamente não saía a voz. Foi, ué, o trem dessa vez foi mais, o buraco foi mais embaixo um pouco, né? E aí, quando foi... Passaram, passou mais um dia, no outro dia, nada, aí a gente teve um show. aí, na época, a Lari, a Lari Marim, que era a minha fona na época, ela já tava com o Guilherme viajando, eu liguei pra ela de vídeo, desesperado, a gente tentou fazer um processo ali pra puxar a voz de volta pra eu fazer esse show sem nenhum sucesso. E esse dia foi desesperador pra mim, cara, porque parecia que eu tava pelado no palco, porque dupla de dois primeiras vozes, o cara não conseguiu chegar nem na segunda. Como é que foi a conversa com o Fred? Você falou, Fred, vai ser você, véi? Fred, tipo assim, ele... Antes de ter esse problema, muitas vezes, às vezes, ele tava rouco e eu não, muitas vezes, eu tava rouco e ele não, a gente sempre ia, assim, revezando, porque já reveza, né? Mas, quando um tava pior, o outro fazia mais. E ele, assim, me deixou tranquilo. Falei, cara, não mudou nada. E outra, antes da dupla, eu tava fazendo boteco, fazendo show, três, quatro horas de primeira, tudo sozinho, relaxa, isso aí vai passar. Aí, nós tivemos três shows essa semana e eu não consegui cantar em nenhum. Assim, fiquei ali no palco fazendo, fazendo a média, né? Foi com os fãs ali e tal, mas foi desesperador. Aí, na segunda-feira, após essa semana de shows, eu fui fazer um exame com o doutor Leonardo, detectou um micropólipo. Eu nem sabia o que era isso, pra ser bem sincero. Falou, você tá com micropólipo e tal, beleza, mas, a princípio, não precisa de cirurgia. Falei, porra, cirurgia, cara, tal. Não, não precisa de cirurgia, vamos tratar com remédio e terapia na voz e tal. Então, só pra gente resumir um pouquinho, Dudu, isso aqui é o pólipo, né? Então, ele acontece bem na região anterior da laringe, na parte que a gente chama de fonatória, onde a prega vocal vibra mesmo, né? Essa parte aqui é a respiratória. Ele fica numa região que realmente atrapalha muito a qualidade da voz. Esse aqui seria o caso do Fabrício? Isso, esse aqui é o caso do Fabrício. Muitas pessoas perguntam, ah, Carol, é câncer? Não, não é, é uma lesão benigna de laringe. Todas essas lesões aqui são lesões benignas de laringe. Como é que a gente pode prevenir um pólipo, né? Certo. No caso, qual seria o ideal? Se eu tô lá, eu sou cantor, eu tô gripado com algum problema na minha voz, o ideal seria não cantar no dia. Porque se eu tô com a minha laringe mais sensível e eu faço um esforço fonatório, pode acontecer um pólipo, pode acontecer, ah, fui no estádio, como eu falei, eu grito, ou eu, uma tosse. Foi muito comum no corpo, covid, casos de pólipos por tosses, né? Esse aqui é o edema de Hainke. Então, é uma lesão muito comum em pessoas que fumam. O espaço de Hainke, o cigarro prejudica, né, esse espaço, causa esse edema, que é um inchaço nas cordas vocais, e na maior parte das vezes ele é irreversível. Outra coisa que pode causar, né? Então, eu falei do cigarro, refluxo gastroesofágico e bebida, e esforço fonatório. Uhum. Esse é o granuloma, ele pode acontecer também em casos de tosses muito fortes. Essa região está muito sensível por uma questão de refluxo gastroesofágico, e o granuloma pode acontecer. Certo. Que é outro, ele, essa aqui são outras lesões também, que são as úlceras de contato. Essa está bem pequenininha, mas dá para o pessoal ver que tem uma, é como se fosse uma coisa rosinha. Uma feridinha, isso. É. Porque bate aqui atrás, as pregas vocais e machucam, né? Não sei se está dando para... Dá gosto, será que, tipo, a pessoa sente um gosto de sangue? Sim, sente, os pacientes relatam, eu estou sentindo um gosto de sangue na boca, eu vou falar e minha voz fica muito soprosa, tem alguma coisa ali. Uhum. Essa aqui é uma lesão muito comum em mulheres, são os nódulos vocais. Ela acontece, geralmente, nessa região, que é o terço médio das pregas vocais. É comum em mulheres, por conta da nossa configuração laríngea mesmo. A gente tem muitas mulheres nascem, 70% das mulheres nascem com uma fenda triangular posterior, que predispõe os nódulos. Por isso que cantoras, né, mulheres, precisam se cuidar muito, mesmo antes de começar shows e turnês muito importantes, para prevenir esse tipo de lesão. Mas homem também sentem isso? Pode acontecer, é mais comum pólipo em homens, e nódulos em mulheres, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. É verdade, eu nunca escutei falar mulher ter pólipo. Geralmente é homem, justamente por conta dessa configuração diferente, né, entre homens e mulheres. Mas pode acontecer, não é tão comum. E aqui é um caso de paralisia de prega vocal. A paralisia de prega vocal, ela pode acontecer por N motivos. Pessoa que ficou entubada, aconteceu muito também nesse pós-Covid. Cirurgias, né, que a pessoa também precisa ficar entubada. Vírus também pode provocar. As pessoas podem perceber que, tá até menor, né, tá diferente a... E desnivelado. Desnivelado. Na hora que a prega vocal abre e fecha, um dos lados ele fica parado. E esse tipo de paralisia é unilateral, mas a gente pode ter dos dois lados, né? Interessante. O que que é difícil na paralisia? A capacidade respiratória da pessoa fica pior, porque a laranja é uma região de respiração. Se tem um dos lados que não tá funcionando tão bem, eu fico com essa dificuldade respiratória. Mas se paralisa dos dois lados, a pessoa, ela vai parar de falar. Exatamente. Então, assim, e pior, né, se ela paralisar fechada, ela não consegue respirar. Aí tem que fazer cirurgia. Exatamente. Mas não dá tempo pra fazer cirurgia, não. A pessoa vai morrer, velho. Vai ter que fazer aquela tracostomia. Vai ter que fazer a... Eu posso ser médico, você vê? A doutora me falou que a gente já pode considerar 85% da melhora dele, da recuperação. Pra você, como é que foi? Pelo que eu vi, é isso mesmo. Eu tinha dado 90%. Mas a profissional falou 85%, né? A hora que eu vi ele cantando lá, foi uma coisa muito boa. Foi uma sensação boa. E eu vi hoje só. Eu só tô atrasado que eu fui ver hoje. Me trouxe aquela coisa boa, aquele alívio. Jufa, uma coisa de tirar um saco das costas. Literalmente, né? Porque as rasgadas estavam ficando só pra mim, né, cachorro? No caso dele, não foi o cigarro, nem a bebida que causou o pólio. No caso dele, foi algo muito pontual. Uma inflamação pontual. É claro que beber e fumar não faz bem pra voz e deixa a laringe mais sensível. Mas especificamente da forma como aconteceu com ele, não foi. Certo. Porque três semanas antes, ele havia feito o exame, e a laringe estava limpinha. Depois desse evento, né, que a gente falou, que foi num evento céu aberto, numa fazenda e tudo, que ele tomou banho de piscina, após ter sido ali por um choque térmico, a laringe ficou inflamada, ele sentiu fisgar e aconteceu ali o pólio. Certo. É uma lesão que ela é bem, ela é bem assim, todos os relatos que os pacientes falam, ela acontece de repente. Certo. É uma lesão inflamatória. Fabricão, Tudo bem? Bom demais. Coisa boa, tá fazendo essa matéria aqui agora, nesse momento, que eu achei muito interessante, como isso não ficou uma coisa chata, né, os comentários de repente, uma coisa negativa. Foi um trem muito bem gerenciado, e a gente trazendo isso com notícia boa. E um trem que me surpreende bastante, nessa questão da sua voz e tal, é que pra gente, seus amigos e tal, transpareceu uma tranquilidade muito grande da sua parte com isso, porque eu imagino assim, a minha voz é minha ferramenta e tal, e de repente passa um susto desse. Não sei se é porque eu sou mais descontrolado psicologicamente mesmo, eu acho que eu ia ficar numa preocupação um nível mais acima, né. E eu, como seu amigo, eu percebo que você encarou isso de uma maneira mais tranquila. Passa o segredo pra gente, velho, como é que encara isso assim? Cara, eu sou, primeiramente, prazer estar aqui falando com você, depois de seis meses de problema, né, agora obtendo uma melhora considerável, 85% já da voz de volta, graças a Deus. Eu sou muito relaxado, cara, com as coisas assim, tanto é que o pessoal fica puxando minha orelha, os empresários, o Fred, eu me cuidar, eu me cuidar mais e tal, e realmente houve, assumo aqui para os meus fãs, todo mundo já sabe, né. No começo da dupla, houve um excesso ali de, de, como é que eu posso dizer, de, molecagem, eu acho assim, de, as coisas acontecendo na nossa vida, começo de um sucesso, né, cara, e fiquei muitos dias assim, de acabar show, ficar virado às vezes bebendo, um farra, é, isso é a pior coisa pra voz, né, cara, o descanso é essencial. O melhor remédio pra voz é o sono, dormir, muitas vezes eu deixei de fazer isso. E isso é uma das coisas, como eu ia dizendo, que eu sou relaxado. Teve o problema, comecei o tratamento, seguindo a risca, fazendo as coisas certinho, mas assim, ainda tomando uma, pitando, e, isso acaba que, acaba que atrasa, né, o, o tratamento. Eu não me desesperei, porque a cada semana, eu notava uma melhora, embora seja curta, tem um problema seis meses, foi ontem que eu consegui cantar, loucura demais, pela primeira vez, pra você ter ideia. mas assim, na semana que deu o problema, eu não chegava nem na segunda, voz do Então Valeu, por exemplo, que é uma música já mais baixa, um pouco. Primeira nem se fala, né, não chegava nem na segunda voz, e, no começo foi desesperador, assim, nos dias que deu, né, porque no dia que eu senti, a gente tava na fazenda, de um dos nossos empresários, que é o Euler, e o meu pólipo, o micropólipo, que é o que deu nas minhas pregas, ele foi, eu acho que conversando, ali na farra, tomando cachaça, som muito alto, e a gente não calcula, hoje eu tenho essa consciência, aprendendo a usar a voz e tudo mais, mas assim, naquela bagunça, conversando alto, eu senti uma fisgada, e aí passou um tempo, a gente foi cantar umas modas. Então não foi, você sentiu a fisgada falando? Falando, falando. Você pode ver no Instagram, foi exatamente, no Instagram do Fred Fabrício, foi exatamente no dia que a gente postou o vídeo da música Primeiro Olhar, que era do Fred Gustavo, isso, o vídeo foi antes disso, você pode ver lá que eu faço primeira no vídeo também, a voz tá normal, foi logo após aquilo ali, falando e tal, e bebendo cachaça, e conversando, música alta, senti uma fisgada, aí passou, continuei conversando na voz de fala, normal, senti mais nada. Passou um pouquinho, o Fred pegou o violão pra cantar, brincar assim, cantando Rick Renner, Rio Negros Olimões, umas músicas até assim, mais baixas, eu fui tentar cantar um pedacinho, não saiu nada, cara, assim, a voz saía na parte grave, médio grave, mas não ia no agudo, já tinha acontecido isso algumas vezes comigo, mas às vezes é de farra mesmo, dormia, ali dormia duas horinhas, estava zero de novo, falei, deve ser isso, cara, aí dormi de um dia pro outro, acordei, praticamente não saía a voz, foi, ué, o trem dessa vez foi mais, o buraco foi mais embaixo um pouco, na hora que eu pesquisei o que era o tal do pólipo, aí me deu um desespero, cara, porque, aí fui perguntar pra amigos, empresários que conhecem inúmeros casos de pessoas que tiveram pólipo, tiveram que operar, que perderam o timbre da voz, porque você não tem garantia nenhuma na cirurgia, assim, você pode voltar sem só a voz, aí me bateu um choque de realidade, até então eu não tinha entendido o tamanho real do problema, né, e até já uma coisa que eu queria falar, a gente é muito apedrejado na internet, sabe, até que eu comecei essa entrevista aqui falando, assumindo os meus erros, mas muita gente às vezes apedreja a gente sem saber a real situação, você conversou com a Carol, que é a Fono, que está no tratamento comigo, tipo assim, eu sou meio blindado pra esse tipo de mensagem, mas, por exemplo, minha mãe não, cara, isso é uma coisa que me incomoda, porque minha mãe vê tudo, e ela já me ligou algumas vezes, triste, assim, pra baixo, você viu, Fabrício, o que eles estão falando de você, tipo assim, que eu não iria cantar, que cigarro e bebida tinham acabado com a minha voz, que... eu sei que isso não é verdade, eu sei os meus erros, mas o problema que aconteceu não foi embasado nisso, foi um problema na fala, que causou esse problema, é claro que não é recomendável beber esse cigarro pra ninguém, não é nem só pra cantor, é pra ninguém, todo mundo sabe disso, cansado de saber, principalmente eu, mas esse tratamento, cara, foi muito pesado, são seis meses sem conseguir cantar, e... além de você já estar passando por tudo isso, né, um turbilhão de coisas, ainda, você lidar com... minha mãe é uma senhora, né, cara, uma senhora que vai fazer 70 anos, que... tem seu filho com o maior amor, acima de tudo, e eu entendo que tem comentários, que tem pessoas lá que nem... nem a cara eles não mostram, né, geralmente, você entra lá, a pessoa tem 10 seguidores, sem foto no perfil, é um fake que tá ali, às vezes é uma pessoa que te admira, é... que... não aceita onde você tá chegando, e quer te denigrir, e vai ali e te xinga, mas... minha mãe não entende isso, uma coisa que machuca ela, se machuca sua mãe, te machuca. É... e essa... essa questão de... eu perguntei pra Carol, perguntei pro Fred, em algum momento, no maior ápice do desespero, quando você descobriu o micropólipo, que você nem sabia o que que era, chegou a passar pela sua cabeça, tipo assim, putz, perdi a voz, e assim, antes de você responder, ainda rolou alguma coisa do tipo, você tá na labuta, já tem muitos anos, você já teve outra dupla, já cantou solo e tal, uma história até parecida com o do Fred, né, de persistência e tal, aí você pensa, agora que o negócio foi, mas bem agora... cara, não, isso não passou na minha cabeça, não, assim, quando eu descobri o que era o pólipo, que eu estava com ele, bateu o desespero no dia, assim, nos dois, três primeiros dias ali, meu Deus do céu, será que eu posso perder minha voz mesmo? Sim, mas aí, hoje, graças a Deus, esse problema aconteceu, quando a gente já tem uma estrutura, com os melhores profissionais do Brasil, cuidando da gente, e me acalmando ali, cara, fica tranquilo, vamos trabalhar, vai dar certo, faz as coisas direito, que vai dar certo, eu não desesperei, igual a gente, eu comentei mais cedo, não sei se foi com a Carol, com quem que foi, que se, talvez, tivesse passado uma ou duas semanas, sem nenhuma melhora, mínima que seja, talvez eu teria pensado, e me desesperado, porque eles, os profissionais da área da voz, eles, assim, é unânime, todos eles falam que o psicológico é o principal, para o tratamento, e, eu sempre tive psicológico muito bom, nunca me deixei abalar com nada, você me conhece, como passou a primeira semana ali, e ela já voltou um pouquinho, eu já estava conseguindo chegar na segunda voz, passou a segunda, terceira semana, eu já conseguia fazer primeira, no começo das músicas ali, nas mais baixas, passou mais uma, eu já conseguia brincar mais um pouquinho, falei, não, minha voz vai voltar para o lugar, e, tipo assim, conversando com todos os médicos, e tudo mais, a conversa seria de, 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 de oito meses a um ano ali, seis meses a um ano, assim, para zerar, total, então, tipo assim, eu falei, ó, paciência, vamos trabalhar, vamos recuperar, porque, eu tenho 30 anos de idade, tenho 15 anos de carreira, as coisas começaram a acontecer, na minha vida, profissional, assim, eu começar a me realizar mesmo, os meus objetivos, começaram a, a um ano e meio, dois anos, perto de 15 anos, que eu já tenho de carreira, então, o que que é um ano, perto do que vai vir ainda, da minha cabeça, sempre, sempre pensando no lado positivo, então, tipo assim, as vezes os fãs não entendem, né, isso é uma coisa que, chateia até o próprio Fred, mais do que eu, porque enquanto, como a gente não, não expôs o problema, eu expus assim, as vezes eu via alguns comentários, que eu ia lá e, e respondia, aí, os fãs clubes, printavam, repostavam, explicando o meu problema, e eles mesmo ali, fazendo como se fosse um batalhão, para quem falava, explicando, respondendo, se tivesse algum comentário mal doce, mal doce, eles vão lá e brigam por nós, não precisa de nós fazer nada, explicando, mas ainda assim, a gente não, não expôs o real problema, né, e isso, acabou que o Fred teve que fazer primeiro, em quase tudo, até nas guias que a gente soltou do DVD, tipo, ele fez primeiro, em praticamente todos os refrões, refrões ou refrãos? Refrãos, desculpa então, desculpa mamãe, a mãe é professora de português, ele fazendo primeiro, e muita gente assim, ah, o Fabrício tinha que fazer a primeira nessa, ah, mas o Fabrício não faz mais a primeira, ah, o Fabrício não canta mais não, encostou, tipo assim, é pesado, de ver e ouvir, tipo assim, eu já tinha respondido vários, indo lá, mas aí no outro dia tinha de novo, por fim, parei de responder, tipo assim, o Fred, o cara me ama, o cara é meu irmão, vendo as pessoas falarem isso de mim, e ainda passar pela cabeça dele, que pode ser por um ego dele, de querer cantar em primeira, entendeu? Porra cara, eu quero te ajudar, eu quero, por mim você canta tudo, que, e o povo às vezes achando que ele não quer me deixar mais cantar, entendeu? Eu fiquei mais magoado, preocupado com ele, com isso, do que comigo mesmo, porque, cara, e eu tenho certeza que isso é recíproco da parte dele, se for para eu parar, e ver ele cantar, para o resto da minha vida, eu sou um cara feliz, não faço questão nenhuma de fazer primeiro, a parte, e da parte dele também, a parte boa disso tudo, é que nesse tempo aí, você ficou, fazendo segunda e tal, ficou mais para o canto, e ganhando dinheiro igual ele, igual não, porque compõe, né? Fabrissão, eu quero te falar o seguinte, primeiro, parabéns pelo seu progresso, a gente ficou muito feliz, a gente assistiu o story junto, a gente ficou felizão junto ali, eu e o Michele, e fiquei muito surpreso, foi uma grata surpresa ver, porque todo mundo tem a ideia, que o Fabrissio é o porra louca, né? Da dupla, e aí a gente ficou, a gente ficou muito feliz de ver, eu, eu particularmente falando, de ver o seu empenho, na fono, no tratamento, para quem está vendo aí, a gente acompanhou isso aí, a Carol sempre junto com ele, e ele empenhado nisso, fazendo todos os exercícios, isso foi muito legal mesmo, então, acho que só... As últimas, eu acho que, o último mês, as últimas quatro semanas, a gente, quando não está presencial, a gente está se ligando, pelo menos duas vezes por dia, a hora que acorda, e a hora que vai dormir, fazendo todo o procedimento, exercício, então o pessoal que está atrás, dos celulares aí, dos computadores, ao invés de apedrejar, talvez vocês não saibam, o trabalho que a gente tem por trás, para recuperar, tanto de oração, que teve da parte da minha família, dos meus amigos de verdade, e, um recado para vocês, minha voz é o meu patrimônio, é tudo que eu tenho na minha vida, eu não sei, amarrar um tênis sozinho, só sei cantar, e olhe lá, então vocês podem ficar tranquilos, minha voz está sendo cuidada, estou cuidando de mim, vocês terão que, e vocês que não gostam de mim, vocês vão ter que me aguentar, cantando para o resto da vida também, um beijo para quem curte Fred Fabrício, para quem orou, para quem já sabia do problema o tempo todo, e me ajudou ali, a responder as mensagens, que brigou por nós, muito obrigado de coração, por tudo que vocês fazem, pela minha vida, pela vida do Fredão, e pela carreira do Fred Fabrício, Deus abençoe todo mundo, estou de volta, é isso aí, coisa boa, valeu mano, Nenhuma semana você me deixou em paz, ei, 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 Nenhuma semana eu já corri atrás, eu quase te esqueci, mas estou aqui, sem te esquecer, Amém.